Salve, salve, Grêmio Estadacopeira, tá entrando no ar mais um Conexão Tricolor, aqui o terceiro Conexão Tricolor ao vivo aqui no canal oficial do Grêmio, esse aqui é o Darjal, o Darjal tá querendo fugir, pra não aparecer, mas a gente já entrega aí o Darjal tá aí, passou, né? Conexão Tricolor número 3 chegando pra você agora ao vivo via YouTube no canal oficial do Grêmio, no YouTube é o youtube.com.br e a partir de agora a gente vai debater o Grêmio a gente vem pra fazer isso aqui, né? E aqui tá o homem, ó Maxi Rodrigues é o cara, então o torcedor fica ligado aí que vai ter aí um presentinho especial a gente vai dar esses dois guias da partida aqui, autografados pelo Maxi Rodrigues e também tem uma camisa aqui toda especial que o torcedor do Grêmio vai faturar também nesse Conexão Tricolor, mas tem que assistir o Conexão Tricolor, né meu camarada? na faixa, se não, é, na faixa, se não, não vai levar já já o Luciano Rola tá pintando aqui, ele se atrasou, pegou trânsito, né? brincadeira o Luciano Rola, mandando já um grande abraço pro Luciano daqui a pouco ele tá chegando aqui e ele vai fazer a perguntinha a perguntinha do Luciano pra levar aí a camisa Tricolor oficial aqui mostra aí de novo, ó Fator, essa bela camisa aí, ó que beleza essa camisa oficial da temporada 2013 do Grêmio muito bonita essa camisa, né? Remete 83, toda aquela coisa muito bonita mesmo a camisa do Grêmio, a torcedora do Grêmio vai levar aí na faixa lembrando também que tem aqui os dois guias da partida pedir aqui, não sei se, produção, a gente consegue captar aqui o autógrafo aqui do Maxi Rodrigues não precisa ser com essa principal, pode ser com essa da Kina também, aí não tem problema pro torcedor ver que o Maxi aí, logo depois que acabou o jogo, né? ali na zona mista, o Maxi Rodrigues acabou aí autografando, né? canetou, aí ó, vamos dobrar, não, aí também não vai dar, né? vamos dobrar aqui, ó, não, pro outro lado não, já tu tá mexendo numa câmera, mas ela tá na outra lá, ó Fernando tá te matando, viu, meu camarada? aí, ô Fernando, agora tu pode voltar pra essa câmera aí, meu velho a gente vai tentando se acertar aqui, né? a gente vai tentando acertar a melancia aqui dentro do caminhão vamos fazer o seguinte aqui, ó, vamos virar aqui, ó o... câmera que busca aí, pô, deixa quieto aí vamos fazer o seguinte, o câmera vem aqui e busca, é, o câmera vem aqui e busca o... mas olha, é complicado operar uma câmera, hein? aí, ó, tá aqui, ó Maxi Rodrigues autografou os dois guias da partida e tá aí, o homem do jogo ontem aqui não pode aparecer, ó, porque não tá pagando nada então, Maxi Rodrigues aqui, ó Maxi Rodrigues, tá aí pode dar o... tirar o zoom aí que a galera já viu que o Maxi Rodrigues é... um gol, dois gols dois gols, dois guias da partida aí autografado pelo Maxi Rodrigues Rodrigo Fature, muito boa tarde, meu velho boa tarde, Cristiano Oliveschi e todo o pessoal aí, mas um Conexão Tricolor que volta às origens, né? volta a ser na segunda-feira sexta-feira, sexta-feira também ninguém merece, né? sexta-feira é triste a segunda-feira é bem melhor também até porque a gente pode trazer o que de melhor aconteceu aí o que aconteceu, na verdade, no fim de semana, né? que bom que foi... tem muito mais coisa de melhor, né? dentro de tudo que aconteceu coisas boas aconteceram nos últimos dois jogos do Grêmio aqui na Arena tanto contra o Vasco quanto o Flamengo o Grêmio conseguiu aquele... aquele objetivo de conseguir essas duas vitórias em casa de suma importância porque agora são os últimos três jogos sendo dois fora, né? a Ponte Preta e a Portuguesa também fora as duas equipes que estão lutando contra o rebaixamento e além disso também tem o jogo último aqui em casa contra o Goiás o confronto direto também pra poder fechar ainda bem que a gente tá numa segunda-feira leve, né? que o Grêmio conseguiu essas duas vitórias e tá aqui o cara, né? Maxi Rodrigues o cara que realmente modificou o jogo já contra o Vasco teve chance de fazer gol não fez guardou dois aí pro Flamengo acabou sendo o cara da partida entrou, modificou o quadro do jogo marcando dois golaços, né? que baita golaço que ele fez no segundo até o torcedor do Grêmio amanhã não é aqui, né? amanhã o torcedor do Grêmio vai poder conferir na Grêmio TV os dois gols do Maxi Rodrigues e de uma câmera diferente de uma câmera que ninguém tem só a Grêmio TV tem exclusividade ali do local a câmera já foi instalada em outra partida que foi no jogo contra o Corinthians as penalidades contra o Corinthians e o torcedor do Grêmio gostou e a gente continua com a câmera lá em cima da geral então os dois gols do Maxi Rodrigues o torcedor vai ver além daquela imagem que a gente já divulga com a câmera do Juarez o nosso cinegrafista oficial do Grêmio atrás da goleira também a gente vai ter mais uma câmera pra colocar pra situar o torcedor dentro de campo dentro da arena aqui pra ver as diversas maneiras aí do gol do Maxi Rodrigues e realmente vale a pena a gente tava vendo o vídeo hoje olha é uma coisa de louco o segundo gol do Maxi Rodrigues então o torcedor do Grêmio pode esperar que venha aí uma baita imagem que problema ganhou o Renato que problema ganhou o Renato não é de agora o Maxi sempre modifica a maneira como o Grêmio vem atuando consegue dar um outro ritmo pra partida mas tem várias questões aquilo até que a gente já conversava em outros programas que ele tá sendo preparado pra próxima temporada de fato é o que tá se desenhando mas ele é um jogador que se mostra bastante decisivo logo nas primeiras chances que recebeu a gente já percebeu isso então ele tá sendo muito importante pro Grêmio conseguir encaminhar essa vaga na Libertadores mesmo ele sendo preparado pro ano que vem tá sendo um dos jogadores mais importantes pro Grêmio conquistar esse último objetivo no ano que é a vaga na Libertadores e a gente vê que é realmente um jogador diferenciado justamente o ponto que tu pegou foi muito feliz o primeiro toque na bola do Maxi Rodrigues a gente já vê que é aquele toque diferenciado até na transmissão aqui a gente trouxe lembrou a primeira participação dele contra o Vasco por exemplo que ele cruzou aquela bola numa cobrança de falta a gente já viu o que o Grêmio não tinha feito o jogo todo com o Maxi Rodrigues ele entrou e acabou fazendo que é aquele diferencial aquele o plus a mais como dizem né meu camarada ele acaba dando esse plus aí pro Grêmio o Grêmio tava na mesmice aquele negócio que não ia ficava sempre naquele joguinho pro lado aqui joguinho pro lado aqui chega o Maxi Rodrigues e ele muda um pouco desse panorama a gente espera que esse final de ano seja do Maxi Rodrigues mas também seja um um ano pro Maxi crescer ainda mais porque 2014 eu acredito que vai ser o ano dele inclusive até eu quero chamar também a participação do torcedor aqui pelo twitter arroba grêmio no ar e também pelo youtube o youtube.com barra grêmio tv oficial porque ontem o Rodrigo Faturi na zona mista a reportagem alguns repórteres aí das rádios aqui de Porto Alegre já estavam falando pô por que não o Maxi pintar os poucos aí na seleção do Uruguai agora Uruguai tem uma seleção muito boa tem uma base muito boa tem bons jogadores surgindo tem bons jogadores já afirmados a causa de Luiz Soares também o Edson Cavani mas tem muita gente ali que faz parte da seleção por exemplo o lateral Aguirre Garay do Estudiantes vamos combinar né meu camarada não é tudo isso aí por que que o Maxi já não pode ir sendo testado e realmente eu ainda acho que é cedo mas acredito que já seja até uma preparação também quem sabe não sei se for convocado para a Copa de 2014 também se o Uruguai confirmar que provavelmente aconteça que o Uruguai confirme depois da goleada que fez na Jordânia talvez aí ele apareça aí na Copa de 2014 é difícil é complicado é mas não custa nada realmente dar essa chance aí para o Uruguai o outro meia o outro engante da seleção Uruguai é o Lodeiro da equipe do Botafogo que costuma entrar também no decorrer dos jogos na seleção Uruguaia só que pensando como gremista que bom que o Maxi está bem está indo bem ano que vem que ele vá melhor ainda se possível mas que o Oscar Tabares deixa para depois depois da Copa deixa para o segundo semestre do ano que vem se quiser convocar o Maxi Rodrigues não vejo problema nenhum mas que seja depois deixa ele jogar aqui se tudo der certo nesses últimos três jogos jogar Libertadores ano que vem com o Grêmio possa desempenhar um pouquinho mais essa adaptação que ele já vem fazendo e fazendo muito bem com um pouco em curto período de tempo espaço ele conseguiu já fazer essa adaptação ao futebol brasileiro muito diferente daquilo que a gente vê no futebol uruguaio infelizmente o futebol uruguaio está muito aquém em relação isso aí até ao futebol sul-americano está ficando bem para trás em relação ao futebol brasileiro o investimento que é empregado no futebol nacional é bem diferente em relação àquilo que tem no futebol sul-americano em geral e no Uruguai a gente vê que era bem diferente o investimento esse time aí do Uruguai essa seleção uruguaia que tem uma baita geração é um time que a maioria dos seus jogadores jogam fora se é um ou outro são poucos meia dúzia que jogam no Uruguai jogam no seu país então a gente vê que a realidade não é só na Argentina no Uruguai e assim também são poucos jogadores que jogam no país então muito pouco mesmo pouquíssimo pouquíssimo o investimento é outro lembrando agora Musleiro joga na Europa que é o goleiro indo para o ataque tem o Lugano que joga fora não joga no Uruguai Godin que é o companheiro de zaga do Lugano é Atlético de Madri tem o Maxi Pereira também que joga fora tem no meio campo tem o Arevalo Rios Arevalo Rios até eu não sei onde é que ele está não sei onde é que ele está a gente tem que trazer o pessoal do impedimento aqui é verdade é verdade sabem de futebol sul-americano eles entendem bastante tem o Cavani o ataque o ataque o Forlã também o ataque conhecido enfim consagrado mas tem muito pouco jogador mesmo da seleção uruguaia que atua no país até porque é difícil segurar o futebol uruguaio segurar também é um futebol talvez é uma força o Uruguai é uma força do futebol sul-americano é mas as condições financeiras do Uruguai também para a manutenção do futebol é bem complicado então é aquele negócio a dificuldade que o Uruguai tem na verdade a dificuldade que o Brasil tem de segurar um jogador importante um jogador que é uma promessa no Uruguai essa dificuldade é muito maior você multiplica quando eu era estagiário aqui da assessoria de comunicação do Grêmio eu tive a oportunidade duas vezes de acompanhar a delegação sub-20 do Grêmio na Punta Cup é um torneio que os brasileiros iam porque tinha um aporte tinha um certo respaldo e que terminou se extinguiu mas a gente percebia lá no lá no ambiente lá no Uruguai lá em Punta deleste em Maldonado a gente percebia assim eu percebi bastante que o pessoal tem uma carência muito grande lá no Uruguai questões sociais e tal é um país que a maioria do pessoal fala que é bom de viver eu não tenho esse convívio diário mas quando eu fui eu via que o pessoal tinha muita tinha essa necessidade tinha essa carência não só da questão da política social mas a questão do futebol também os ídolos deles não estão no país estão fora então eles a questão de ídolo deles fica muito mais pelo que eles assistem pela TV o acesso à internet o observa então o Max talvez é um cara que comece a entrar nessa jogada aí o David Rocker aqui o arroba gremista underline rocker ele está lembrando que também tem o Christian Rodrigues Christian Rodrigues que até foi sondado aqui pelo Grêmio esse ano e também ele está no Atlético de Madrid também é outro jogador aí que veste a Celeste e dentro desse contexto todo do futebol uruguaio a gente tem que notabilizar também a rápida adaptação que o Max já vem apresentando é claro que até o Renato já falou em coletiva que ele precisa melhorar questões táticas mas é com o tempo com o tempo isso acontece e em um curto espaço de tempo o Max já está dando essa resposta então a gente cria uma expectativa muito grande muito boa para o ano que vem que o Max consiga ano que vem estourar de vez ser aí talvez o camisa número 10 e comande a meiuca do Grêmio ano que vem a galera segue participando pelo twitter arroba gremio no ar e também pelo youtube no youtube.com barra gremio tv oficial a gente já colocou aqui no twitter o arroba gremio no ar também já deu uma retuitada pelo grêmio oficial também o link direto do nosso programa de hoje o torcedor pode acessar lá e mandar o recado a galera está nesse papo aqui com a gente o fature do Max Rodrigues até o Thiago roots aqui trazendo pelo youtube o Thiago roots aqui ele está dizendo se ele faz aquele gol contra o vasco ia ser mais bonito mas o segundo de ontem foi demais o gol aquele lance do vasco até não chegou perto de ser um gol dele na verdade porque ele cruzou a bola se for esse mesmo lance é aquele da caneta ele meteu na caneta do zagueiro é verdade é verdade bem lembrado para o Thiago como a gente comentou aquele lance da cobrança de falta é verdade o Alessandro acabou fazendo a defesa bem lembrado pelo Thiago eu estava com outro lance que a gente tinha comentado aquele lance da cobrança de falta dele da primeira e acabei mas está certo o Thiago o borracho sem senhor aqui está dizendo os comentários da matéria dos gols do Max Inovacion são todos pedindo uma chance para o Guri ter sua primeira na seleção celeste e ainda nessa onda Fernando Pullman a galera fala o seguinte o Andréas Weber ele está botando aqui seria uma boa para o Uruguai o Max Rodrigues na seleção mas não seria uma boa para o Grêmio eu falei tomara que se quiser convocar ele depois da Copa não agora para a Copa porque aí vai fazer falta para a gente a gente já passou por isso a gente passa com o Ribeiros indo para a Paraguai com o Vargas indo para a seleção chilena então a gente espera que se ele o Oscar Tavares quiser Maxi para 2015 lá que está mais do que bom o Ricardo Andrade aqui está mandando um recado dizendo que o Maxi tem que ser titular do Grêmio o Renato tem que deixar de ser turrão ele mesmo começou com 21 anos em uma final de Brasileiro Renato Portolope está sendo turrão demais o Rodrigo Fattori o técnico ele é pago para tomar decisões e o Renato tem tomado as decisões dele tem observado o trabalho da semana vendo como é que está sendo esse desenvolvimento a gente de fora a gente sempre espera que o treinador consiga visualizar tudo aquilo que está acontecendo mas tem questões que a gente de fora não sabe o que acontece lá dentro tem questões do dia a dia que a gente não tem o conhecimento não vai saber exatamente tudo que que se passa na rotina que a rotina desgasta qualquer relação né desgasta a rotina é não tem não tem como escapar disso né e certamente os caras se veem todo dia vai no hotel na concentração é muita coisa está sempre perto o pessoal sempre convivendo se esse convívio é harmonioso beleza né aí é tranquilo e as vitórias ajudam a estabilizar o ambiente e o Grêmio tem muito mais vitórias dentro desse ano e o fato do Renato tomar as escolhas dele é porque ele está ali ele está vendo ele está sendo pago para isso e normalmente o técnico tem que usar dentro do trabalho eu penso dessa forma dentro de um trabalho que tem consistência tu tem que botar em prática a repetição tu faz a repetição no treino para na hora do jogo o cara for lá e fazer exatamente aquilo da melhor maneira possível a jogada ensaiada o cruzamento então tem que ser feito esse trabalho de repetição a escalação também é o mesmo ainda mais se essa escalação deu certo por tantas rodadas deu resultado em determinado momento ele poderia ter mexido claro a gente pensa dessa forma poderia ter coloca o Zé aqui o Elano ali ele tentou ele fez isso mas aí depende do tempo que tu faz depende da avaliação são várias questões que envolvem físicas técnicas e táticas dentro desse trabalho por isso que um técnico é bem pago porque essas decisões não são fáceis de tomar mas eu acho que ele Renato poderia ter usado um pouquinho antes tentado usar antes dos jogos mais decisivos a entrada desses jogadores a bronca principal da Grêmio Estada e até para a gente entender também que a gente também não sabe a bronca também é minha a mesma bronca da Grêmio Estada é minha também eu acho que o Maxi ele seria um baita de um reforço no jogo contra o Atlético Paranaense por exemplo o Grêmio não tinha no Paraná o Grêmio não tinha os três homens de ataque estava sem Vargas Kleber e Barcos por que não dar essa chance para o Guri aproveitando que não tem que tem essa limitação de estrangeiros aí que só pode três três serem relacionados não é nem escalados é relacionados pô dá uma chance para o Guri isso que eu não entendi continuo sem entender respeito claro a opção do técnico Renato mas o torcedor também não entende e ainda está na bronca principalmente com esse jogo com o primeiro jogo aí das semifinais da Copa do Brasil a galera segue participando aqui e está mandando aqui o Thiago Rutz também e o Trivas eles mandaram aqui Arevalos está no Chicago Fire Chicago Fire então está jogando a Major League Soccer Gabriel Fagundes pergunta vocês vão sortear os dois guias da partida sim os dois guias da partida aqui ó são Maxi Rodrigues na capa e aqui está o autógrafo do Maxi Rodrigues não fui eu não foi o Rodrigo Fature que caneteou ali foi o Maxi Rodrigues na saída do jogo então estava quentinho estava com a adrenalina lá no alto o Maxi depois de fazer aqueles dois gols e a gente viu e o torcedor do Grêmio também viu que pelo facebook.com barra meu Grêmio que é a fanpage oficial do Grêmio não vai atrás de outras vai atrás da meu Grêmio facebook.com barra meu Grêmio que dava para ver a animação o Fature a animação no rosto do Maxi Rodrigues para fazer aquele gol belo registro fotográfico do Lucas Webel no primeiro o Maxi acabou correndo aí o fotógrafo tem que contar com a sorte também o Maxi acabou correndo para a direção do Lucas Webel fazendo assim com a mão e tudo mais aí depois até ele correu para a galera lá foi na geral comemorar também e a gente viu pelo menos nessa primeira foto é uma foto uma das fotos do Lucas Webel na verdade até estampa a crônica do Márcio aqui no nosso site oficial do Grêmio Grêmio.net o torcedor pode ver ali é a felicidade a felicidade daquele guri que tem o apoio da galera sabe que tem o apoio da galera e quando entra ele quer mostrar mesmo quer mostrar não só para o Renato mas para os torcedores também que podem confiar nele daqui para frente isso é muito bom e quando o jogador sente isso e a gente sabe que ele sente isso é muito bom só tende a crescer né Fator tu imagina a gente assim que normalmente quem trabalha com futebol tentou jogar né foi um jogador aí que não deu certo brinca de futebol joga às vezes e tal a gente até imagina mas não tem a menor noção como é que é um cara que ergue uma camisa com a tradição do Grêmio aí com seus oito, nove milhões de torcedores espalhados pelo mundo não tem como a gente dimensionar como é para esse jogador proporcionar tanta alegria para uma torcida ainda mais a maneira como ele fez o Max conseguiu mudar a história do jogo influenciou diretamente no resultado chamou a responsabilidade nos dois gols ele chamou a responsabilidade foi para cima da marcação e fez o gol então a gente não consegue mensurar o que o jogador sente porque ele passa por vários problemas o cara que veio de outro país tem muita coisa que a gente pode enumerar então não tem nem como mensurar a felicidade que ele certamente estava na hora que ele foi depois do jogo assim como os jogadores fazem vão lá bate palma para geral vai lá bate palma agradece todo o apoio e aquele momento é interessante porque é um momento de reverenciar o torcedor o jogador realmente deve sempre fazer isso tem que reverenciar o torcedor porque é ele que injeta o combustível e faz o Grêmio seguir adiante a gente faz isso aqui a gente está fazendo aqui o Conexão Tricolor para o torcedor é para ele que a gente está fazendo isso é um canal para o torcedor a gente faz tudo isso para o torcedor então imagina como ele se sentiu depois do jogo ele ganhou o domingo ganhou o domingo ganhou o domingo a galera segue participando aqui pelo youtube o youtube.com barra Grêmio TV Oficial e também pelo twitter o arroba Grêmio Noara a galera está perguntando se a gente vai sortear essa camisa aqui não ela está aqui para bonito claro a gente vai sortear o torcedor pode abrir uma camisa oficial do Grêmio o torcedor tem que ficar ligado até o final do programa que a gente vai sortear essa camisa a bela camisa a gente vai presentear me cornetei aqui o Fernando Pumann a gente vai presentear o torcedor não pode sortear porque senão dá cadeia que beleza essa camisa do Grêmio camisa oficial do Grêmio número 7 número 7 número que hoje veste Elano já vestiu Renato Portaluppi e é uma camisa quente mesmo hein meu velho uma camisa quente mesmo aí essa camisa do tricolor que a gente vai sortear aí hoje para Grêmio Estado além desses dois guias da partida autografados pelo Maxi Rodrigues é lindo esse uniforme é muito bonito ficou muito bonito essa camisa e a preta também ficou muito bonita a camisa preta do Grêmio realmente ficou muito linda a galera segue participando aqui pelo Twitter o Roger Canal está dizendo aqui pelo Twitter e pelo Youtube o Roger Canal está falando pelo Youtube aqui o futebol uruguaio faz tempo que está carente de jogadores culpa dos êxodos de jovens promovidos pelos empresários em busca em busca de plata deixem o charru aqui no Grêmio em pouco tempo vai estraçalhar eu não sou um conhecedor do futebol uruguaio a fundo mas as informações que a gente tem é que lá o negócio é restrito é um ou dois empresários que tomam conta então a gente já fica preocupado e no último foi no pré-jogo contra o Vasco o Maza falou sobre isso ele participou do programa e falou exatamente sobre isso sobre o contexto do futebol mundial essa limitação o jogador lá da base já tem empresário aí tu imagina no futebol de um país que um ou dois dominam então fica mais restrito ainda esse canal e o canal é o que? aparecer no futebol uruguaio vai para a Europa a gente está no ar aqui na Grêmio TV com o Luciano Rola o Luciano Rola a galera está perguntando onde é que tu está Luciano? eu estou subindo estou chegando aí pedindo um burocracia para eu entrar nessa merda então está certo aí o Luciano Rola já já está subindo porque tem burocracia para entrar nessa merda diz o Luciano Rola grande abraço de Luciano Rola a galera segue participando aqui pelo Twitter o Rodolfo e o Camilo dos titulares estão jogando muito Paulo César Cavalheiro Tavares Maxi vem se destacando sempre que entra será que estaria pronto para ser titular sem sentir pressão? talvez essa é a pergunta que mais norteia os debates se ele está pronto mesmo para sentir essa pressão o Maxi Rodrigues a gente sabe que ele veio de um clube humilde que é o Montevideo Wanderers e não sabe ele ainda não tem essa carga ele não recebeu essa carga de pressão ainda para a gente saber é complicado só jogando mesmo que a rapaziada vai saber a gente já viu o Maxi entrando em jogo que estava empatado em jogo que o Grêmio estava atrás do placar também mas a gente ainda não viu ele começando um jogo tendo que construir a história desde o início tendo desgaste igual os adversários e até avaliação física o pessoal da comissão técnica o pessoal já falou do futebol que o Maxi veio com um déficit muito grande na questão física então seria até temerário colocar ele desde o início lá quando ele chegou é claro que fez todo um trabalho de recondicionamento físico e não sei se hoje ele já está no mesmo patamar é difícil porque sempre a questão física o rendimento físico ele é gradativo ele é gradual durante todo o desenrolar da temporada durante todo aquele ano é que vai chegar num ápice lá em agosto setembro que outubro que vai ter o ápice físico da equipe aí tu imagina um cara que chegou no meio do ano e que não teve a base a pré-temporada é a base principal pra tu trabalhar a questão de força da equipe que durante os jogos tu não consegue fazer porque tem jogo quarta tem jogo domingo tem jogo direto então é complicado só faz o repouso pra não estourar então a base da pré-temporada é essencial pra ter a questão da força estabelecida pra ter o decorrer durante toda a temporada então imagina pro cara que chegou e não teve essa base então fica complicado então tem que saber dosar analisar claro que a comissão técnica fisiologista tem todo o desgaste do jogador médio-lactato faz esse trabalho o que? médio-lactato que é o médio-lactato não vou saber explicar cientificamente mas é aquele lá que o cara vai lá tira o sangue faz ali bota não sei como é o nome do aparelho agora não vou lembrar de cabeça também aí ali tu consegue ver a oxigenação do sangue que vai provocar esse desgaste muscular durante o desenvolvimento do trabalho físico de alto rendimento então tu consegue saber o desgaste exato saber porra daqui a dois jogos eu vou ter que segurar vou ter que dar uma tirada no cara não vou poder deixar ele jogar três jogos em sequência porque tu consegue ter esse controle né futebol o pessoal consegue ter essa manutenção daí tu imagina pro cara que não teve que é o caso do Max eu não sei qual é a condição dele atual então talvez pra três jogos não sei se seria tão interessante assim mexer na na forma tática que o Renato pensa do Grêmio começar as partidas pra colocar o Max talvez no decorrer ele se ele continuar jogando essa bola que ele joga e tendo essa capacidade de transformação do resultado que ele continue entrando vai entrando no intervalo depois aumenta um pouco mais esse tempo se for necessário eu acho interessante quanto mais a gente ter um jogador pensante um jogador cerebral um jogador decisivo que vá dentro da zaga vá dentro do marcador vá no combate um a um ali consiga ter vantagem pô aí vai ser vai ser muito bacana da gente ver e o Max e até o Renato falou né deve escrever o seu nome na história do Grêmio com certeza tomara que isso seja verdade com certeza a galera tá dizendo que o Lucas Dias tá dizendo só daqui se ele começasse a destacar demais ele vai sair o... isso aí é reflexo né não tem o que fazer a consequência o William 13.500 tá dizendo aqui e aí galera da Grêmio TV comentei ontem vendo o jogo que se o Max tivesse mais tempo jogando no time ele teria boa possibilidade de disputar a Copa gostaria de ganhar camiseta ou o guia da partida fica ligado aí então no nosso Conexão tricolor ao vivo aqui direto da arena pelo youtube.com barra Grêmio TV oficial o Marcos Deiniger tá dizendo o seguinte aqui até um bom ponto que ele tocou é só reformular o calendário falando sobre o Maxi Rodrigues na seleção que aí o pessoal tá falando que o Uruguai ganha mas o Grêmio perde é só reformular o calendário como os jogadores estão pedindo através do Bom Senso Futebol Clube que passaremos a ter orgulho dos jogadores em suas seleções já que os campeonatos parariam nas datas FIFA esse é um problema que a gente enfrenta e que olha tá longe de ser sanado esse problema eu vou te dizer o futebol se transformou eu costumo falar que é um caldeirão de vaidades é uma selva é uma selva é pego menor mas é complicado o futebol tem várias questões vários interesses alguém tem que ceder alguém vai ter que ceder vai ter que liberar deixar a coisa se ajustar da melhor maneira possível para que todo mundo saia ganhando no final das contas assim como a gente falou que o torcedor é a válvula que move o clube o torcedor brasileiro é a válvula que move a seleção então a gente tem que pensar dessa forma também a CBF tem que pensar dessa forma também tem que partir da entidade máxima a gente pensa também na questão de criar uma liga não uma federação uma confederação uma liga que cuide exatamente dos campeonatos dos clubes no Brasil CBF fica lá com a seleção está bacana só que não é de interesse então são muitas questões aí que de interesses é complicado e tal da coisa acontecer quanto melhor o calendário ficar chegou com o Luciano Rola o nosso calendário fica melhor chegou exatamente agora a gente vai ter que dar uma espremida aqui grande Luciano Rola ao vivo para a Grêmio TV tudo bem muito boa tarde Luciano chegou cedo aliás cheguei cheguei 2 para 7 mas é aquela coisa burocracia existe em qualquer lugar o torcedor já ouviu a tua ligação literalmente saudade do estádio olímpico o Luciano Rola a gente está conversando aqui sobre Maxi Rodrigues viu Luciano Maxi Rodrigues queria o Maxi na seleção eu gostaria de tê-lo agora acho que depois de ontem depois de ontem mais uma vez ficou provado que os oportunistas saíram dos bueiros de Porto Alegre agora é um jogador que vem ser lapidado e deve ser lapidado agora o Renato talvez o único equívoco do Renato é dar tempo ao tempo acho que já está na hora de botar o guri para correr para jogar essa que é real ele provou ontem que ele pode decidir que ele pode contribuir entendeu então agora é esperar agora eu acho que o Maxi Rodrigues foi um achado esse jogador aí tem tudo para crescer em 2014 então é aposta e o Grêmio vai o Grêmio vai brigar pelo tricampeonato da América com o Maxi Rodrigues queira Deus que seja como titular eu acho que ele merece essa oportunidade ele merece aparecer entre os titulares no Grêmio e hoje está mais do que comprovado que gringo quando vem aqui dá certo é mais um que deu certo no certame agora o Grêmio tem essa característica tanto é que teve muita gente aqui em Porto Alegre que se espelhou no Grêmio foi buscar também lá fora para ajudar para contribuir só que uns pulando a barca Luciano Rola a gente vai a gente vai te passar tudo agora a gente tem aqui dois guias da partida esses belos guias da partida aqui eles estão autografados como tu bem pôde ver pelo Maxi Rodrigues a gente vai presentear a Grêmio Estada com esses dois aqui claro um para cada um um gol ou dois gols e depois também a gente vai dar para o torcedor Grêmio vai presentear com essa bela camisa do Grêmio oficial que todos queríamos ganhar mas quem vai ganhar é o torcedor do Grêmio que está acompanhando pelo Twitter e também pelo YouTube então Luciano Rola pense em perguntas porque tu é bom de perguntas tu é bom de data e eu quero ver as tuas perguntas Luciano Rola tu vai ter que pensar em três perguntas essa é a tua tarefa agora pensa em três perguntas para a galera responder aqui pelo YouTube e também pelo Twitter o lance vai ser o seguinte os guias da partida a gente vai fazer um pelo YouTube e outro pelo Twitter a camisa a gente vai ter que botar todo mundo na roda aqui então a gente vai fazer pelo YouTube e também pelo Twitter seja o que Deus quiser a primeira pergunta tu já sabe a primeira então vamos fazer o seguinte vai com a primeira então valendo um guia da partida pelo Twitter um guia da partida pelo Twitter perguntinha do Luciano Rola então tá beleza pelo Twitter próximo próximo fecha nele aqui fecha nele que ele vai chorar atenção aí ó próximo adversário do Grêmio é a Ponte Preta no domingo às 5 horas da tarde lá no Moisés Lucarelli bom em 81 quando o Grêmio foi campeão brasileiro o Grêmio enfrentou a Ponte Preta o primeiro jogo entre os dois foi quanto o placar o Grêmio jogou contra a Ponte na semifinal o primeiro o primeiro jogo lá no Lucarelli quanto foi a partida essa pergunta do Luciano vale para o Twitter então a rapaziada do Twitter manda aí a resposta para o Twitter arroba Grêmio no ar não faz gesto porque tu tá aparecendo ali Luciano Rola então mas aí ó tá tudo tranquilo viu beleza por aí vamos ver bateu uma dúvida no pulmo eu respondi né é não exatamente mas eu acho que não é vamos ver a galera segue participando pelo Twitter arroba Grêmio no ar e também pelo nosso amigo youtube.com barra Grêmio TV oficial olha o melhor conexão entre o color que a gente já fez a gente até ligou uma satisfação aqui para o torcedor né o Rodrigo Fator hoje a gente tinha como convidado aqui o executivo das categorias de base do Grêmio o Júnior Chavari que infelizmente não pôde estar presente porque ele está resolvendo problemas aí de cunho profissional né o Rodrigo Fator é o planejamento do futebol do Grêmio o executivo do departamento de formação o Júnior Chavari dentro desse trabalho do departamento de futebol do Grêmio tem aquela questão da verticalidade o planejamento ele é construído em conjunto vem desde lá do futebol profissional pega ali as categorias de base no departamento de formação então o planejamento ele é construído de forma unificada então começa a se projetar já o gauchão do ano que vem como é que vai ser feito o trabalho de pré-temporada utilização da equipe sub-20 com alguns jogadores de profissional no gauchão essas questões todas vão ser oficializadas depois mais futuramente o Rui Costa o assessor de futebol também o Marcos Quitolina devem vir falar a respeito disso então hoje eles estão lá reunidos começam a planejar já vem planejando há algum tempo então é mais uma etapa desse planejamento que é importante porque temporada de 2014 tem que ser aquela que a gente vai lavar a alma né Luciano que a gente consiga lavar a alma no que vem se Deus quiser e já teve senhores já teve resposta aqui inclusive o Maxi Rodrigues respondeu pra nós aqui grande presença Maxi Rodrigues pelo Youtube a galera tava quieta mas foi só botar aqui o que era partida na roda se o Rodrigues pegar o que ele autografou toma aí o Maxi sacanagem aqui quem acertou meus chapas pelo Youtube pelo Twitter aliás que foi aí a pergunta do Luciano a galera segue mandando a resposta aqui mas já tá morta a cobra quem acertou Luciano Rola foi o Eduardo o que? Eduardo Eduardo Wilsman acertou dois ponte preta três grêmio no arroba edu rs qualquer dúvida pode até jogar no Google mas tava ali já tava lendo porque agora vai mais uma pergunta é não agora então aqui até eu favoritei agora aqui o Twitter do Eduardo Wilsman que vai levar pra casa aqui vai receber na faixa um guia da partida aqui do jogo contra o Flamengo é não 0 a 1 aí teve 2 a 1 3 a 1 o Italo acertou o Maxi botou 1 a 1 o Ítalo botou 2 a 3 também pra ponte preta aqui Eduardo Barbosa Eduardo Barbosa Eduardo Barbosa aí alguém aqui também botou Grêmio 3 a 2 na ponte Aline o Grêmio perdeu por 1 a 0 pra ponte preta não o Maxi Rodrigues mandando de novo aqui tá o Maxi Rodrigues acertou aqui mas quem ganhou foi o Eduardo Wilsman que respondeu Grêmio 3 ponte preta 2 esse aí foi o primeiro jogo de 81 no Moisés Lucarelli depois na volta foi o jogo dos 98 mil no Olímpico né isso aí um jogo que teve uma lotação daquelas exatamente então aqui ó Eduardo cadê essa aqui não essa aqui então aqui ó Eduardo um deles é teu tá depois a gente vai fazer contato contigo pelo Twitter aqui pra pra gente ver como é que a gente pode te mandar aí o Guia da Partida autografado pelo Maxi Rodrigues a galera segue mandando recado aqui pelo arroba Grêmio no ar e também pelo YouTube no youtube.com barra Grêmio TV oficial vamos trazer aqui o recado da galera a galera perguntando como é que vai ser o sorteio o sorteio vai ser a perguntinha do Luciano Rola né aquela perguntinha capciosa que todo mundo já conhece esse programa de vocês vai até que horas? descobri vocês ontem este programa aqui vai até as 8 horas da noite a gente pode até passar um pouquinho mas teoricamente vai até as 8 horas da noite se a gente quiser pode até as 10 da noite exatamente o Mr. Chachal não, Chachal não o Mr. Chacal aqui tá dizendo La Plata o Adilson Garcia tá dizendo que a minha alma a minha alma e meu corpo vive o Grêmio o Luan Oliveira mas não é a frase né pra ganhar a camisa o Luan Oliveira tá dizendo aqui ó como faz pra participar fica ligado até o final do programa porque a gente tem mais um guia da partida e tem mais uma camisa oficial do Grêmio ó pra vocês aí que estão acompanhando o Mr. Chachal aqui tá dizendo mas ele aguenta a pressão é copeiro como o Grêmio precisa falando do Maxi Rodrigues o Regis Bier tá dizendo e aí galera da Grêmio TV sempre prestigiando pré-jogo Conexão Tricolor parabéns pelas transmissões cada vez aperfeiçoando mais ano que vem com pré-temporada o Maxi será protagonista é o que a gente espera aí meu velho Marcelo Chilante tá dizendo que pra gente falar sobre o Rodolfo o melhor zagueiro que temos há um bom tempo o Grêmio tem que contratar ele logo é verdade o Grêmio tem que contratar o Rodolfo tem mais seis meses com o Rodolfo ainda tem mais seis meses o Grêmio ainda pode desfrutar tranquilamente do Rodolfo até metade claro que o Grêmio vai tentar viabilizar isso o mais rápido possível o Muricy Ramalho tá de olho nele inclusive não sei se alguém teria comentado na imprensa do centro do país que o Muricy gostaria de contar com esse jogador não sei enfim tem que ver o que o Rodolfo quer também pra vida dele agora é um jogador que eu acho que vai permanecer pra Libertadores da América no ano que vem e pode optar também pela contratação assim como aconteceu no início da temporada do Souza que era um jogador que tava por empréstimo acabou sendo adquirido pelo Grêmio e o Pará também os dois jogadores acabaram sendo adquiridos talvez dentro desse processo siga na mesma linha reformulação pra temporada do ano que vem o Rodolfo seja adquirido pelo Tricolor Pedro Leões tá dizendo aqui a medicina não é o forte do Faturi o Edson Cavalheiro pergunta se pra participar precisa ter foto no perfil não não precisa ter foto no perfil viu Edson tem que ter CPF tem que ter CPF não dá pra alguém sabe como faz pra participar do sorteio respondendo a pergunta do Luciano Rola corretamente Borracho Sim Senhor manda o recado aqui o Renato tá sendo incoerente em 2010 disse que o Douglas não precisava marcar porque ele era porque ele decidia e agora quer que o Max se marque ele tem que decidir e não marcar boa essa questão do Borracho Sim Senhor hein boa essa questão a questão é que talvez o Renato ele tenha mais confiança nesse quando ele tava no Grêmio em 2010 para agora no Douglas né é que eu acho que tem jogadores que sabem fazer eu acho que o Max se tiver realmente a possibilidade de marcar e ganhando mais massa também né eu acho que ele vai saber executar isso o Douglas pode botar ele numa academia e ficar um robô que ele não vai marcar que não é dele ele não sabe fazer tem jogador que tu não pode realmente determinar pra que ele faça não dá não é agora o Max Rodrigues eu acho que vai saber talvez ajudar um pouco na marcação um pouco não muito ele já provou que ele tem que ter liberdade mesmo é um cara que com a bola no pé agride são jogadores de características diferentes e da primeira passagem do Renato pra segunda no Grêmio ele pode ter revisto conceitos dele também em relação ao futebol né pode pensar o futebol mais competitivo de outra forma também né tem que ver esse lado tu não pode às vezes abrir mão de ter essa combatividade do meia em detrimento da marcação e deixar o time exposto também né talvez é uma mudança também na questão tática na evolução do Renato como técnico né não dá pra comparar ainda mais que os jogadores são de características pode até comparar e tal mais ou menos mas também não é igual né não é a mesma coisa Luciano Rola vamos pra tua segunda pergunta aí agora valendo pelo Youtube viu rapaziada do Youtube Youtube aqui ó guia da partida com a assinatura do Maxi Rodrigues agora é o segundo gol é o mais bonito agora é o segundo gol vamos lá então agora segura que é penta que aguenta que é penta porque meu Deus do céu vai lá Luciano Rola faz tua pergunta aí especial pelo Youtube só Youtube.com Baga Grêmio TV oficial manda aí meu velho qual jogador que se destacou na ponte preta que depois veio pra fazer a festa aqui com a camisa do Grêmio vamos lá nem ano nem nada na década no início da década de 80 barbada a galera a galera tá dizendo aqui a pergunta dos anos 90 pra cima não vamos estudar é barbada né o Google ajuda um monte vamos estudar vamos começar a comprar mais livros do Grêmio pesquisar o Grêmio é de 1903 vamos lá pode dar essa dica aí pode dar essa dica pode segundo Fernando Pullman é o maior goleador da época moderna do Grêmio então tá aí mais uma dica do Fernando Pullman o meu camarada aqui tá dizendo a camisa façam pelo Facebook porque nem todo mundo tem Twitter a camisa vai ser pelo Youtube e Twitter viu meu camarada Michael Lentz dizendo assim estou em Formosa e quero ganhar a camisa o Santiago Goiás o Santiago o Santiago Neves a Yala tá dizendo aqui estou aqui em João Pessoa mas ligados ligado aí no Conexão Tricolor e ele manda aí esses três caras aí são os três mosquiteiros muito bom tê-los aqui motiva a gente acho que ele tá falando da gente vai saber palmas obrigado obrigado viu obrigado por todo esse carinho aqui em Minas Gerais Felipe Rodrigues curtindo a Grêmio TV Italo Chalegre tá perguntando qual a grande atuação que vem ocorrendo com o Max se ele poderia se tornar um título fixo ao lado do Zé Roberto olha é titular acho que não sei cara isso aí é com Renato Portaluppi mas veio ontem jogou né jogou ao lado do Zé Roberto Zé Roberto acabou sendo substituído acho que renderam os dois juntos aí ô Luciano eu acho que é né é o Zé Roberto ontem mais ou menos eu ouvi algumas críticas e eu acho que também é do momento né vamos também ser bem franco com o torcedor fim de festa né gente três rodadas pra terminar o Grêmio já sabe o que tem que fazer dentro desses nove pontos pra realmente chegar a Libertadores da América o Grêmio é um grande clube já sabe o que vai ter que fazer pra 2014 o Rui Costa não dorme no ponto o presidente Fabio Koff já tá também conseguindo olhar o ano o próximo ano então tem uma série de coisas que já estão por acontecer é um processo natural do futebol mas ainda como diz o amigo né ainda não não apagou as luzes não se apagaram ainda então ainda tem nove pontos pra gente fechar na boa agora quanto ao Zé quanto ao Max todo o elenco do Grêmio acho que todos esses jogadores tem qualidade e merecem uma oportunidade agora o que o Renato falou lá atrás só pode colocar onze e esses onze pode não agradar o Beltrano pode não agradar o Fulano e assim vai não tem como agradar mas quando os dois jogaram ontem quem analisou o jogo percebeu bem a movimentação da equipe do Grêmio no meio campo o Zé Roberto fez uma função que ele fazia antigamente lá na época da seleção da Copa em 2006 então o Zé Roberto fez exatamente isso como o Max era o enganche o Zé ficou com a incumbência também de marcar então o Zé Roberto lembrou aquele Zé de mais antigamente quando ele fazia essa função de segundo terceiro homem do meio campo então ele estava muito preocupado em fechar ali e marcar do que jogar uma coisa que eu não entendo e talvez tu possa me explicar o cabeludo aqui não se fala no futebol moderno se o futebol está moderno se o futebol é moderno o goleiro também pode cobrar escanteio não está proibido o Dida pode fazer falta cobrar pena exatamente então aquela coisa o Zé Roberto pode ajudar na marcação pode o Kleber e o Barcos podem recuar um pouquinho podem por que que não é proibido isso? não não é proibido agora a gente sabe que quem sai para marcar no caso o Kleber e o Barcos se eles voltarem muito a gente sabe que o desgaste vai ser maior porque vai ficar mais longe do gol daqui a pouco tem que sair um pouco mais é um saco agora se tu deixa a referência lá na frente se a bola vai chegar redonda Romário Bebeto por exemplo em 94 na Copa eram jogadores que tinham muita articulação eram rápidos finalizavam bem só que a gente sabe eles tinham quem no caso o abasteciam então era outra coisa então essas coisas que a gente fica lembrando o Ajax de 95 todo mundo rodava no Ajax Overmars desde o Van der Sar todos eles o próprio Bayern agora o Atlético Mineiro sabe que vai ter muito problema pela mecânica de jogo agora futebol moderno é isso aí gente não tem hoje o goleiro sai para bater falta hoje a bola parada pode ser decidida por um goleiro e isso aí tem que ser dito acabou isso aí pode ou não pode senão a gente fica aqui até meia noite falando a gente tem o segundo ganhador aqui viu senhores mas antes antes aqui a gente vai trazer o recado formou o descontrole a galera aqui do consulado do Grêmio de Novo Hamburgo mandem um abraço para Novo Hamburgo cidade que respira Grêmio quem sabe hora dessas não armamos um conexão ao vivo em Novo Hamburgo viu produção pode fazer nossa festa mas aí o churrasco é com eles é por conta deles com certeza itinerante é exatamente o Fernando está dizendo aqui sério isso aí rapaziada conexão tricolor onde for a gente vai só a gente só precisa da condição de internet só para colocar o programa no ar a gente toca a ficha o que precisa então é da internet é da internet 5 mega de up 5 mega de upload dá essa garantia para a gente e a gente toca a ficha no ar lá de Novo Hamburgo de sei lá onde até do presídio se for a gente está fazendo conexão tricolor lá o que o consulado de Novo Hamburgo ainda continua dizendo que a festa é o fator ele está devendo o fator ele está devendo ele está convidando aqui que a festa é tem gremiço em tudo que é lugar no final do ano dia 29 de novembro está convidando o pessoal para a festa do consulado de Novo Hamburgo dia 29 de novembro sexta-feira 19h30 40 pilinha o torcedor do Grêmio pode procurar o pessoal do consulado de Novo Hamburgo Grêmio Rádio TV não pode a presença de jogadores de todos os tempos dirigentes personalidades ônibus do Grêmio com as taças do brasileiro libertadores mundial e atrações musicais então um grande abraço para a galera do consulado de Novo Hamburgo o Maxi Rodrigues está pedindo para fazer uma pergunta que não envolva a Ponte Preta viu Luciano mas é o próximo jogo então a gente está linkando né Maxi grande abraço tranquilo me perdoa vamos fazer o seguinte aqui a gente matou a charada já que quem vai ganhar o segundo guia da partida que representa o segundo gol do Maxi Rodrigues no jogo de ontem contra a equipe do Flamengo é o Ricardo Oliveira de Andrade aí respondeu mais rápido o super gaúcho o macho respondeu o Mário Sérgio não é o Mário Sérgio é o Osvaldo então está aí Osvaldo é o jogador aqui ó aqui então foi o primeiro aí que respondeu depois que a gente lançou a pergunta então parabéns aí para o Ricardo Andrade o Ricardo que quer participar na hora do Conexão viu não e está aí está as portas abertas então aí vai agora autografado exatamente e não é a gente está falando que a gente conhece o Dado Andrade mas não é mutreta não o cara foi o primeiro a responder está aqui ó o super gaúcho macho respondeu o super gaúcho macho respondeu o Mário Sérgio e o Ricardo Oliveira Andrade respondeu aí o Osvaldo até o Diego Moraes respondeu Osvaldo também o Thiago Rutz respondeu pô só pergunta antiga o Sexy Gamer meu Deus respondeu Osvaldo Borracho Sim Senhor respondeu Paulo Isidoro e segue o baile e a pergunta para a camisa calma aí Luciano Rola calma aí Luciano Rola teve gente que até respondeu o louco Abreu aqui nossa é demais o outro perguntando ele é o Rorato dizendo que eu estava mal e mal no saco do meu pai meu Deus esse é o gremistado aí me mata esse é o gremistado aí me mata aqui ó o consulado de Novo Hamburgo está dizendo aqui ó eu falei sério costelão e a cerveja artesanal é por nossa conta música ao vivo com bandoneon e bom manda em DM aí ó aí ó Fernando nós vamos fazer o coleção tricolor lá no consulado de Novo Hamburgo hein gurizada vamos lá copar Novo Hamburgo vamos ver aí a situação meu camarada vamos levar todo mundo lá de carreira lá para o consulado de Novo Hamburgo o dado está dizendo que aqui em Atlântida Sul tem a viabilidade técnica a gente já pode ir de Novo Hamburgo para Atlântida Sul ô Luciano Rola tu está preparado Luciano? e a camisa está preparado Luciano? eu estou tu nasceu preparado o Thales Paz respondeu bah nem sei diz ele a galera segue participando pelo twitter arroba gremio no ar e também pelo youtube.com barra gremio tv oficial o Lucas Ferro está mandando um abraço para os gremistas de Maringá também no Paraná que o Trivas está dizendo que se fizerem no presídio fica todo mundo lá o Trivas é um cara sincero é exatamente o Leonardo Garcia está dizendo que vem para Alegreti que aqui é perto do Uruguai e o churrasco corre frouxo o Rafael Rigoni está respondendo mas já foi morta a cobra pelo Ricardo Andrade então aqui o nosso camarada Ricardo Andrade levou um guia da partida e o outro aqui Eduardo vamos catar o nome dele aqui Eduardo Wilsmann está levando o outro aqui guia da partida autografado pelo Maxi Rodrigues a galera está pedindo inclusive vou falar vou falar essa resenha a rapaziada está pedindo aqui para a gente sortear o bonequinho e a bandeira se a gente fizer isso senhores a gente mata um programa de muita audiência na web também aí acaba a cenografia né o Fernando Wilsmann grande abraço para o pessoal do Granalizando TV também vamos fazer o seguinte aqui rufem os tambores hein o Fernando está dizendo aqui que vai sortear o bonequinho na próxima viu bailou o mosqueteiro então o mosqueteiro já dançou também olha aqui o super gaúcho está dizendo que a camisa é dele então Luciano rola agora aqui rapaziada agora muita tensão nesse momento hein valendo uma camisa oficial do Grêmio não importa o tamanho viu o que importa é a camisa oficial do Grêmio é uma camisa G quem é GG guarda e não a moldura viu número 7 camisa oficial aí vai ganhar agora na faixa quem responder corretamente a resposta a pergunta a pergunta do Luciano rola está preparado para a pergunta Luciano mas a galera lembrando que na camisa a galera participa ô tio faz uma pergunta recente pelo twitter e também pelo youtube no youtube.com barra Grêmio TV oficial faz uma pergunta bem difícil viu Luciano por favor Luciano vem lá do teu âmago Luciano para fazer essa pergunta por gentileza quem é antigo vai ter que forçar a mufa e os novos vão ter que pesquisar ligeirinho na câmera 3 fecha em mim que eu vou chorar barbado então tá eu vou quero dar essa camiseta aí para você então dá para mim então não tem pergunta feito vai Luciano 1981 o Grêmio eliminou a ponte preta né foi campeão brasileiro naquela oportunidade o Grêmio depois venceu o São Paulo 2 a 1 no estádio olímpico e 1 a 0 no Morumbi na era moderna do campeonato brasileiro eu quero saber em que ano o Grêmio eliminou novamente a ponte preta campeonato brasileiro brasileiro depois de 81 isso pode ser pode ser qualquer eu quero pode ser qualquer se foi tipo em 93 91 se foi em 89 não sei uma serve uma já está servindo mas tem que responder também o placar do jogo é isso? não precisa só o ano só o ano quero o ano então tá não precisa a galera está pensando está matutando ainda não vem nenhuma resposta por favor Luciano calma aí calma aí fecha o microfone eu vou falar em cima só para atrapalhar olha aqui Luciano tu repete a pergunta por gentileza até para a galera ficar ligada aí também o Guilherme Tempe já botou vamos então vamos Guilherme vai aí Luciano o Grêmio eliminou a ponte em 81 quero saber depois na era moderna em que ano o Grêmio eliminou a ponte ou se ele realmente eliminou a ponte em algum campeonato brasileiro aí perdido pela vida então quero a resposta aí vamos lá vamos se coçar tá pior do que bingo e olha já temos hein já temos um vencedor já temos um vencedor e olha meu camarada a galera se atirou que nem bicho aqui mas a galera errou também viu foi um ano complicado é a galera mandou aqui é muita tensão nessa hora valendo aqui fecha aqui na camisa por gentileza valendo uma camisa oficial do Grêmio atenção esse momento é complicado momento complicadíssimo o cara vai chorar se o cara sofre do coração chama o papagaio a mãe também ó mãe ganhei uma camisa do Grêmio no Conexão Finalmente os caras me deram uma camiseta antes disso vamos falar não não estamos de sacanagem vale senhores o prêmio saiu tá o nosso gremista aqui vai faturar uma camisa número 7 camisa oficial do Grêmio meu Deus do céu complicado hein complicado dar essa notícia né meu velho eu vou ver de novo aqui pra ter certeza assim ó e a galera segue mandando já acabou gurizada pode parar de mandar aí olha só meu o que vem de louco aqui mandando o recado deu gurizada pelo amor de Deus já foi galera mandando aqui cara e veio pelo nosso amigo twitter atenção twitter foi o vencedor do uma camisa oficial do Grêmio número 7 atenção atenção é pelo twitter mas não é pelo youtube não não é pelo twitter eu achei que era pelo youtube mas não é pelo twitter aí ó o vencedor pode ficar tranquilo dá um beijo aí né vai ter o perfume do Luciano vai ter o beijo do Luciano e o perfume agregando valor a camisa do Grêmio Luciano rola olha meu camarada o vencedor atenção arroba pv bair é o vini é o vini é o vini arroba pv bair disse ano de 2000 acertou aí então o vini tá levando essa camisa do Grêmio pra praia pode levar pra praia se você quiser é o pv bair não tá levando pra praia mas pode levar o vini então arroba pv bair respondeu aqui ano de 2000 e acertou aí levou uma camisa oficial do Grêmio da temporada de 2000 João Avelange Copa João Avelange exatamente o Grêmio eliminou naquela oportunidade Esporte Recife a ponte e morreu pro São Caetano no caso iria pra final contra o Vasco que foi o campeão da João Avelange 2000 e o Grêmio realmente fez um bom campeonato brasileiro naquela época só que infelizmente parou no time do Jair Pisset a galera mandando recado aqui também o olha teve tudo que é data viu meu camarada teve aqui ó 96 88 o Ricardo Andrade botou 2004 botou 2004 o Matheus Evaldi botou 92 o Vini foi o primeiro a acertar aqui aí depois o Dado Andrade até respondeu também de novo 2000 ele respondeu certo mas chegou depois a resposta dele o Eduardo Barbosa respondeu João Avelange de 2000 ponte 2x1 lá e Grêmio 1x0 perdeu o tempo né Barbosa o Aline também respondeu corretamente ano de 2000 vamos atualizar aqui também o Youtube o cara que tem a melhor banda larga e sai ganhando também exatamente olha o que teve de recado é um bingo isso aqui Munique Wolf 96 Daniel Vargas 2004 96 Thales Paz 96 teve um cara que botou 19.985 também o Edson Cavaleiro Felipe Gobe 96 Henrique Henrique Guistel desculpa 2002 Maristela Lopes 99 o Thiago Kudz ainda bem que o ano que vem a ponte não vai tá chega de pergunta da ponte preta viu Thiago Daílson também 92 todo mundo aqui mandando Luan Oliveira 83 Enzo 94 Luan Oliveira 83 Maristela Lopes 89 Pander Blaze mandou ano de 96 o Marcos Denigra mandou do ano de 2000 também Redisbier 98 todo mundo mandando aqui como é que ficou daí Ricardo ficou Ricardo Andrade o Eduardo Wilsman e o nosso amigo Vini Vini aqui o arroba vamos pegar aqui o arroba dele arroba pv bayer a gente já favoritou que agora é curtir no twitter curtir os dois que venceram aqui a gente vai entrar em contato com eles e também pelo youtube aqui quem ganhou foi o Dado Andrade o Vini tem até as 9h05 da noite hoje pra buscar daqui a pouco já era não mas a galera realmente respondeu cara e veio com tudo aqui a gremistada o Ítalo Oliveira da Silva tá dizendo que foi na época do Ronaldinho e tudo mais o Oliveira tá reclamando que foi pelo twitter o Daniel Rorato 1900 e lá vai cacetada todo mundo participando aqui cara todo mundo participando foi um fervo exatamente então aí a gente passou agora o torcedor do Grêmio aí ganhou fatura essa camisa oficial o Mr. Chacal tá pedindo pra mandar um buenos pra Lages então um grande abraço aí pra rapaziada de Santa Catarina porrajo sim senhor tá dizendo que odeia a ponte porque fez perder a camisa mais linda dos últimos tempos do tricolor e aí Luciano Rola ponte preta pela frente é um adversário chato né pra quem conhece já Campinas a gente que já teve Moisés do Carelli é um é complicado é um estádio chato lotado ele exerce uma pressão agora é um adversário que vem vem balhado né então vai ter que vai ter que sair vai ter que propor o jogo e o Grêmio vai ter espaço o Grêmio tem que ter calma tranquilidade pra pra sair pra matar o jogo então acho que a tendência é que a gente possa aí trazer aí três pontos lá e matar o Goiás aqui nesse jogo direto e aí sim tudo é libertadores direto pré-temporada né vamos pegar o Zequinha no dia 19 de janeiro pelo campeonato gaúcho com o time infantil tranquilo e a Grêmio Rádio vai transmitir mesmo com o infantil mas vamos embora eu acho que tem que tem que sonhar o torcedor tem que tem que se permitir o Cruzeiro papou o título pegou a mérito do Cruzeiro parabéns campeão não deu pro Grêmio chegar mais uma vez mas eu acho que essa libertadores ela tem um significado pro torcedor do Grêmio como em outras épocas como em outros anos porque sempre é bom estar na Libertadores o Grêmio eu vou repetir isso 300 mil vezes o Grêmio nasceu pra essa competição e o torcedor do Grêmio também nasceu pra ela porque é um torcedor raçudo é um torcedor que se identifica é um torcedor que pega a chuva que às vezes acaba faltando o trabalho falta isso falta aquilo pra ver o Grêmio pra estar com o Grêmio então tem uma série de coisas que a Libertadores fecha com a nossa família tricolor então eu acho que o que eu posso dizer é isso vamos acreditar nove pontos o Grêmio está bem próximo de mais uma competição o Grêmio junto com o Palmeiras e o São Paulo se eu não me engano é um dos clubes que mais disputou a Taça Libertadores na América os filhos vêm depois a gente tanto ensinou e eu sempre digo graças a Deus aprenderam a ganhar que até então só ficavam babando o que tinha na Zenha agora pelo menos criaram aí comeram feijão e arroz conseguiram ganhar alguma coisa então o Grêmio é professor nesse tipo de competição o Grêmio é um time que gosta de jogar Libertadores da América então vamos lá vamos buscar essa vitória e aliás você torcedor do Grêmio que está aí em São Paulo está próximo a Campinas ou enfim está em Campinas compra o ingresso vai lá ajudar porque o Grêmio precisa do apoio aí no Moisés Lucarelli não dá pra deixar a macaca se criar em cima do Grêmio não dá pra deixar a macaca se criar o Rodrigo Fattori até porque eles estão com a corda no pescoço esse jogo pode o Grêmio acabar rebaixando a Ponte Preta a Ponte Preta que vai jogar agora no meio de semana ainda uma semifinal de Sul-Americana contra o São Paulo e se o Grêmio vencer dependendo de um ou outro resultado a Ponte Preta pode cair do galho ir pra C&B então o jogo não vai ser barbada não tem que estar muito esperto quero mandar um abraço especial pra um grande amigo Oscar tá na Zona Sul aí ligado um abraço pra Letícia aliás o Oscar que vai ser DJ aí numa festa da Bianca e vai botar só anos 80 pra gurizada eu quero só ver como é que vai ser essa festa aí Oscar valeu pelo apoio aí tá prestigiando a Grêmio TV quero aproveitar também mandar um grande abraço pro executivo de futebol do Grêmio Rui Costa Rui Costa tá de aniversário hoje foi o nosso primeiro convidado aqui do Conexão Tricolor o Conexão Tricolor aqui na TV na Grêmio TV tá de aniversário hoje deixando um grande abraço aí pro Rui Costa que faz um belíssimo trabalho né tem muito futuro pela frente Rafael Pfeiffer também tá de aniversário hoje mandando um grande abraço aí pra esta rapaziada a Fabiana Pacheco tá pedindo pra mandar um beijo pra ela que ela é a única mulher aqui que tá interagindo e gremiagindo na verdade conosco então um beijo aí pra Fabiana inclusive Fabiana eu vi que tu já fez uma promessa pra gente aqui viu deixa eu só catar aqui a outra resposta da Fabiana porque a gente no momento que a gente tava falando de fazer o Conexão Tricolor em Novo Hamburgo a Fabiana também colocou à disposição aí o lugar que ela mora e eu não sei até vou buscar aqui eu acho que é em Santa Catarina viu aqui ó não é Taquara venham pra Taquara que a mulherada gremista recebe o Conexão Tricolor então tá aí Conexão Tricolor também vai pra Taquara hein você sabe cozinhar em Taquara obviamente sim então a gente vai escolher o cardápio né uma feijoada aí quem sabe daquelas e uma salada de tomate alface tudo que tem direito e aí nós vamos entrar isso deixa aquele suco de laranja natural bem gelado né porque até eu não tô bebendo e aí a gente vai chegar tranquilo em Taquara também né mas é isso aí e também vamos o nosso amigo aqui que tá mandando recado pra gente pelo consulado do Grêmio em Novo Hamburgo a gente vai fazer contato viu meu camarada a gente vai fazer contato vamos fazer lá o Conexão Tricolor direto de Novo Hamburgo só que se a gente for pra Taquara tem que deixar já reservado seis tá não são só três são seis tem mais a produção tem a companhia tem a companhia mas seis o que? as oficiais né mais três ah sim sim ah é verdade as respectivas com certeza com certeza tu vai levar tua namorada eu vou levar minha namorada então aí tem que levar mesmo então quem sabe a gente não aluga um ônibus um ônibus mas aí tem mais o Puma o Nestor da Vã tem mais o Puma olha só quantos vão ser o que doze é exatamente Luciano Rola muito obrigado Luciano e a gente espera que tu sempre chegue no horário viu claro eu também né agora é uma questão de informação é lindo isso as pessoas vão vão chegar lá se Deus quiser Rodrigo Fature muito obrigado pela participação meu velho feitoria e voltaremos em seguida estamos de novo para mais outro Conexão Tricolor agora segunda-feira rapaziada tem que ficar esperto segunda-feira é o Conexão Tricolor e aproveita e te inscreve no nosso canal oficial do Grêmio no Youtube youtube.com barra Grêmio TV Oficial vai lá clica lá inscrever vai lá tá inscrito no nosso canal e uma galera aqui mandando acompanhando pela primeira vez aqui o nosso programa gostou bastante mandando um abraço para o pessoal de Curitiba o Lou Oliveira tá mandando um abraço para o Rui Gosta também a Fabiana Pacheco tá perguntando qual é o Twitter é o arroba Grêmio no ar pode seguir lá a Fabiana o Michael Lenz até eu peço desculpa se não é assim a pronúncia do Michael curti muito essa transmissão parabéns é a primeira vez que assisto aliás rapidinho um abraço vai 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 deixa eu só aqui o Gu Zambrando tá fazendo aqui segunda semana que não ganho nada com essas perguntas desgraçadas meu Deus calma calma relaxa a galera tá perguntando quando é que a gente vai fazer mais sorteio a gente vai fazer mas fica atento aí todas as segundas-feiras diga Luciano não quero mandar também já ia esquecendo um abraço para Buenos Aires o Arthur deve estar ligado ele o Gabriel e agora o Rodrigo também todos ali do bairro Jardim Botânico próximo até o Pfeiffer um abraço para a galera do Jardim Botânico eles que agora estão como é que se diz melhorando o espanhol vão ficar um tempinho aí na Argentina e tal e vai ser com certeza uma experiência para essa gurizada aí mas todo mundo ligado na Grêmio TV para fechar aqui a gente vai dar uns toques aqui para a Grêmio Estada que a Grêmio Mania do Olímpico está inaugurando aí Outlet com até 60% de desconto a Grêmio Mania do Olímpico produtos da linha 2012 e da atual temporada estão disponíveis aí aos torcedores que comparecerem lá ao estádio Olímpico só dar uma barbadinha aqui ó a camisa inspirada na conquista do título mundial de 83 está por 90 pila barbadinha mas não é só isso mas não é só isso o torcedor também pode já se inscrever para a Corrida do Grêmio é a segunda edição da Corrida Monumental que foi um sucesso no último ano aí do estádio Olímpico né aniversário da Arena exatamente vai também ficar de acordo aí com o primeiro ano da Arena o aniversário de um ano aí da Arena então vai ser realizado aqui mesmo para comemorar a conquista do mundial de 83 30 anos e também aí o primeiro ano do novo estádio Tricolor o que que tu vai fazer aí não e na próxima também a gente vai sortear dois reais né não pode sortear não pode presentear é presentear é para você comprar um chaveiro na Grêmio Mania ou pelo menos se não for dois reais um chaveiro vai compra uma bala não mas aí junta e aí compra um chaveirinho do Grêmio porque é de grão em grão que a galinha enche o papo né porque eu já ouvi dizer não tem dinheiro para comprar a camisa do Grêmio então vai na Grêmio Mania e ajuda como eu fazia se não tinha dinheiro comprava um chaveirinho mas ajudava o clube é não com dois pilas já começa então tá aí eu vou dar dois pilas na semana que vem aí para ajudar você a comprar um chaveiro do Grêmio e também está disponível na Grêmio Mania do Olímpico a terceira camisa a gente até falou dela aqui nesse programa a camisa preta do Grêmio terceira camisa pode ser adquirida pelo torcedor do Grêmio obrigado Luciano valeu obrigado também Rodrigo Faturi obrigado Fernando Pullman Darjá também todo mundo ligado aqui na nossa transmissão de gremista para gremista convidando a gremistada a estar conosco na Grêmio Rádio no domingo domingo 5 horas da tarde Moisés Lucarelli Ponte Preta tão querida pelos torcedores do Grêmio e Grêmio aí para você transmissão de gremista para gremista na Grêmio Rádio segunda-feira a gente volta com Conexão Tricolor ao vivo aqui da Arena na Grêmio TV um grande abraço a todos Planeta Tricolor e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto